As obras do Centro de Radioterapia do Amapá estão saindo do papel. O equipamento de saúde está sendo construído no Complexo do Hospital de Amor, na Zona Norte de Macapá, e vai integrar a rede de atendimento oncológico do Estado, que não conta com o serviço especializado para o tratamento de câncer. Nesta terça-feira, entidades que fiscalizam a gestão pública de saúde realizaram uma vistoria na construção para acompanhar o andamento do projeto. Uma obra esperada. Só eu trabalho aqui há 27 anos no Estado e aguardo esta obra há mais de 20 anos. É uma felicidade ver esta obra saindo do chão, essa maquete aqui mostrando que nós teremos aqui o nosso Centro de Radioterapia. Isso é um marco para o nosso Estado. Evita muitas pessoas, evitam de saírem do Estado para fazer o tratamento fora de domicílio, o sofrimento, o afastamento da família. Temos uma obra de excelente qualidade, com o melhor equipamento que existe no mundo, que é o equipamento Varian, aqui no Estado, tocado pela empresa local, com engenheiros aqui, o Ministério da Saúde aqui conosco, promotoria junto, para trabalhar juntos, controle social, para catalisar esta situação toda, porque envolve as licenças, envolve toda esta obra. A empresa precisa deste apoio para que esta obra aconteça o mais célebre possível e que tenhamos uma obra de excelente qualidade. Estamos todos juntos, eu acho que é uma aliança pela saúde, todos juntos pela saúde do Amapá. A construção do Centro de Radioterapia conta com investimentos do Ministério da Saúde no valor de R$ 16 milhões, que também ficará responsável por garantir os equipamentos para o início das atividades. A unidade terá mais de mil metros quadrados e será regulada pela Secretaria de Saúde do Amapá. O objetivo dessa visita, na realidade, é detectar quais são os problemas que a empresa está tendo para poder tocar a obra. E, com o apoio do Ministério Público, vamos tentar equacionar, junto ao Estado, junto ao município e junto aos outros órgãos que fazem parte. Por exemplo, como a Sé Equatorial, a questão do entorno, tanto para a parte de água, da questão da pavimentação externa, ela é necessária andar para e passa com a construção da obra, para que quando a obra estiver pronta e construída, a gente não teria que ficar esperando que isso seja feito. Não, vamos fazer logo tudo conjunto, que a gente consegue. E o Ministério Público vai nos ajudar nesse sentido de cobrar dos nossos representantes aqui no Estado o empenho para que isso possa acontecer. O projeto inicial do Centro de Radioterapia é do ano de 2007. E só agora, em 2023, os primeiros pilares começaram a ser erguidos. De acordo com a construtora, 14% da obra já foi concluída. E a previsão de entrega é abril do ano que vem. É uma obra muito diferenciada e não é comum como obra residencial, obra industrial, certo? A radioterapia é um anexo de um hospital que vai tratar do câncer. E trabalha, como o próprio nome diz, com máquina que emite radiações para o tratamento do câncer. E para isso, estes equipamentos têm que ficar dentro de uma caixa blindada para evitar fuga de irradiação, que nada mais seria do que fuga de átomos, que fazem parte da irradiação. Para isso, esta caixa blindada é uma coisa totalmente inédita em relação à maior parte das obras de engenharia. Porque são paredes de concreto de 2 metros de largura, imagine, 2 metros de largura de concreto armado por 5 metros de altura. Presentes na inspeção, representantes do Ministério Público do Amapá estão atentos ao cronograma de execução dos serviços para que os pacientes de câncer tenham acesso ao atendimento oncológico completo no Estado. Atualmente, muitas famílias precisam recorrer ao tratamento fora de domicílio para garantir essa assistência. E nem sempre os pacientes conseguem esse apoio. Nós temos um problema muito grave no Estado, que a gente não tem pacto com ninguém. O TFD do Estado do Amapá, você não consegue mandar via regulação para nenhum Estado, porque não tem pacto com ninguém. Então fica muito na articulação do secretário com o outro que ele conhece lá fora. Enfim, é um serviço muito precário, porque não tem ainda um fornecedor de serviço para receber nossos pacientes. E quando recebe, tem essa dificuldade, no caso da oncologia, de um local não conhecido pelos pacientes e pelos seus familiares. O Estado do Amapá é um dos únicos estados que ainda não tem um centro de radioterapia, porque não tínhamos uma área ainda destinada ao projeto, que é do Ministério da Saúde. De sorte que esse acompanhamento aqui é muito importante, não só pelo momento de hoje, que é a primeira vez que está vindo uma obra já nesse porte, mas principalmente para que ela não atrase e para que ela consiga atingir esse objetivo. Não vire como se de popular um elefante branco mais na frente. Obrigado. Obrigado.